Um dos carros mais atendidos por nossos vendedores, por nossa loja, está aí o Hyundai Creta versão PCD, aí a gente está mostrando, trouxemos um vídeo para você hoje dessas rodas de liga leve aro 16 instaladas no carro, mostrando mais detalhado o produto homologado pelo Inmetro da marca KR My, é um produto de primeira, aqui você tem ela toda instalada, balanceada, montada, converse com um de nossos vendedores, conheça a nossa loja, temos a linha completa de acessórios para o seu Hyundai Creta versão PCD com preços imperdíveis. Decal 36 Acessórios, a loja que tem prazer em atender. Acessórios, a loja que tem prazer em atender.